Hoje eu trago uma ideia especial para o seu almoço ou jantar em família. E nessa receitinha tenho aqui carne moída, purê de batata e queijo. Antes de começar essa deliciosa receita de hoje, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Vou começar a receita preparando o molho. Aqui eu tenho 150 ml de polpa de tomate, 2 colheres de sopa de azeite, vou misturar com 100 ml de água, uma pitada de sal. Molho pronto! Vou reservar e vou preparar o restante da receita. Enquanto eu estou preparando essa receita, eu gostaria de saber de onde você está assistindo o meu vídeo. Assim que terminar, eu irei te responder. Aqui eu tenho 400 gramas de carne moída. Vou juntar meia cebola picada, 2 dentes de alho ralados, 1 ovo, sal a gosto e pimenta preta a gosto. 2 colheres de sopa de farinha de rosca. E salsa a gosto. Vou preparar o purê. Aqui eu tenho uma xícara de batata que já foi cozida na água e sal. 1 colher de sopa de manteiga, noz moscada a gosto. Vou adicionar 50 ml de leite. Agora eu vou modelar as bolinhas de carne. Com a ajuda de um copo, vou dar uma leve amassada nas bolinhas. Vou adicionar um molho na travessa. Em cima da carne, agora eu vou pôr o purê de batata. Aqui eu estou usando um saco de confeiteiro. Em casa, se você não tiver, pode usar uma colher. E para finalizar, queijo multistarela ralado. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E para finalizar, queijo multistarela ralado, 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 queijo multistarela E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Até a próxima!